A Cada Dia A Indiferença É Pena Que Este Amor Não Teve Consciência Dos Sonhos Que Sonhamos Em Segredo Vá Com Deus Do Amor Em Destaque Vá Com Deus E Tente Sorrir Por Mim Amor Meu Se O Destino Tá Traçado Pra Vivemos Lado A Lado Vá Com Deus Vá Com Deus Do Amor Em Destaque Vá Com Deus E Tente Sorrir Por Mim Amor Meu Se O Destino Tá Traçado Pra Vivemos Lado A Lado Vá Com Deus Desfile Minha Alma Ao Deitar Nos Braços De Nós Dois Pra Ser Um Só Se O Destino Tá Traçado Você Nada Entendia E Tente Sorrir Por Mim Amor Meu Amor Meu Se O Destino Tá Traçado Pra Vivemos Lado A Lado Vá Com Deus Vá Com Deus Vá Com Deus Vá Com Deus Amor Em Destaque Vá Com Deus Vá Com Deus Vá Com Deus Tente Sorrir Por Mim Amor Meu Vá Com Deus Vá Com Deus Vá Com Deus Vá Com Deus Vá Com Deus